Olá, pessoal. Olha, hoje, no meu programa, no Empreendedorismo na TV, a gente vai ter duas convidadas especiais para vocês saberem como funciona esse mundo de empreendedorismo. Eu me chamo Cristiane Zambon, sou apresentadora desse programa, Empreendedorismo na TV, com esse novo formato de podcast, e eu convido você a participar do nosso programa, porque nós vamos ter sorteio. A Leia Lilian, que é a nossa parceira aqui, ela vai sortear uma joia para vocês. E, durante o programa, eu vou estar falando com vocês a respeito desse sorteio. Não perca, vai estar incrível. Eu tenho duas convidadas, uma é a Adriana Porto, que ela trabalha com roupas infantis, e eu tenho a Ana Paula de Castro, que ela é artesã. Ela trabalha com artesanato. Então, não perca o nosso programa de hoje. Vem com a gente.